Aqui na região metropolitana do Recife, acontece há 20 anos, é a Corrida para a Luz. Uma forma dos corredores celebrar o Natal, tem uma prova para as crianças e outra para os adultos. Percurso de 5 e 10 quilômetros. A largada é às 4 horas da tarde. E agora a gente vai apresentar uma atleta que veio do Rio de Janeiro para participar da corrida. A Mirella chegou a distribuir panfletos nos sinais do Recife para conseguir treinar e se tornou uma das maiores atletas de maratona do país. Uma história para a gente nunca desistir de um sonho. Ver este sorriso aqui pelo Recife é algo bem difícil atualmente. E olhe que ele aparece toda hora, hein? A dificuldade em vê-lo é porque a maratonista pernambucana Mirella Saturnino está morando no Rio de Janeiro, mas veio aqui por um bom motivo. Eu vim porque eu fui convidada, né, fui convidada para correr aqui, Corrida para a Luz. Vai participar da tradicionalíssima Corrida para a Luz, que acontece em Camaragibe todo dia 25 de dezembro. Esse ano a Corrida para a Luz vai estar fazendo ações referentes à questão da natureza. Uma delas é o percurso. Esse aqui é um dos trechos por dentro da Mata Atlântica que corta Camaragibe. Exatamente por onde Mirella vai passar, será a quarta participação dela na Corrida para a Luz. Essas imagens aí são de 2015, a primeira vez que ela participou. Mudei muito, né? A história mudou. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, vai ver que Mirella lutou bastante, já entregou panfletos no trânsito para conseguir treinar numa academia. Trabalhou para virar uma atleta de ponta e conseguiu. Eu fui campeã sul-americana, né? Fora do país, porque eu nunca tinha saído fora do país. Aí ganhei roupa do Brasil, me senti honrada, né? Roupa do Brasil, bolsa do Brasil. Nunca tinha ganhado na minha vida, era meu sonho, né? Ainda foi medalhista de prata na Maratona do Rio em 2017 e 2018. Os resultados a transformaram em uma das principais maratonistas do país. Depois de tantas conquistas, Mirella viveu momentos bem complicados. 2019 não foi um ano fácil para manter aquele sorriso no rosto. Algumas lesões a impediram de correr. E sem fazer o que mais gosta, ela não consegue sorrir. Junto com as lesões, Mirella enfrentou a depressão. Foi uma situação que quem está do outro lado não conseguiria ver. E eu tinha que ser forte dentro daquilo, né? E eu consegui manter a postura, busquei ser alegrada por dentro de mim. Porque as pessoas só pedrejam, mas não conseguem ver. O que você passa, o que você passa, onde você está, as dificuldades. O que você tem que vencer todos os dias, você. A única coisa capaz de tirar o sorriso do rosto dela. Eu pensava que não tinha jeito, que eu não ia voltar. Mas voltou, venceu as lesões e a depressão está 100%. A corrida para a luz representa um recomeço na vida dela. Mais um passo para a preparação de um 2020 que promete muitos sorrisos. É focar aí para Tóquio, né? Que eu acredito que eu estou muito segura, estou muito firme. O que eu passei me fortaleceu e fez uma pessoa mais forte. E isso, para mim, é muito importante. Parabéns, Mirella. Um ótimo 2020 para você. Quem sabe Tóquio, hein? Sucesso, né? Ó, estou indo nessa. Feliz Natal para vocês aí, no bom almoço, né, Pedro? O pessoal vai almoçar.